A Volvo ultrapassa a marca de 50 mil chassis de ônibus produzido no Brasil. Acompanhe a reportagem. Em 1979, a Volvo começou a produção do B58, o primeiro veículo da planta brasileira na fábrica de Curitiba, no Paraná. Agora, a Volvo comemora a produção de 50 mil chassis de ônibus saídos da sua fábrica brasileira. A revolução, que começou com o B58, inspirou a Volvo a lançar vários modelos rodoviários e urbanos cada vez mais avançados em tecnologia. Modelos sempre com foco em segurança, qualidade e respeito ao meio ambiente, valores fundamentais para a marca. Hoje, a unidade de Curitiba é referência global em eficiência e qualidade dentro do grupo Volvo, com aprimorados conceitos de indústria 4.0. Os processos são altamente digitalizados, com uso intenso de dados, simulação e realidade virtual para desenvolvimento dos processos e das pessoas. Em 1979, o chassi B58 trouxe conceitos muito à frente do seu tempo. Com o motor central, privilegiava o espaço e conforto dos passageiros, tanto na versão rodoviária quanto urbana. Um ano após seu lançamento, a Volvo apresentava a versão articulada para Curitiba, que posiciona a marca como pioneira em sistemas de transporte de alta eficiência. Sucesso global, os sistemas BRT estão hoje em 179 cidades dos cinco continentes, segundo o BRT Data. A história da Volvo mostra ainda que, em 1986, a empresa apresentava um novo chassi, inicialmente para operações rodoviárias. Era o B10M, um produto global com a mais avançada tecnologia disponível naquela época. Ele trazia chassi totalmente soldado e suspensão 100% pneumática, garantindo um elevado conforto. Em 1992, o ônibus biarticulado foi uma grande inovação no mercado de urbanos, em especial para sistemas BRTs. Em 1994, a Volvo introduziu no país o B12. Além de ser o mais potente do mercado à época, seu motor ficava na parte traseira, uma novidade para a marca. Em dezembro de 2000, começa a operar em Bogotá, Colômbia, o BRT Transmillennial, com 14 ônibus articulados Volvo, em seu primeiro corredor. Em 2007, a marca lança o chassi B9R e o novo B12R, com o BA2, a nova versão do Bus Electronic Architecture, que integra em rede recursos como EBS, ESP, freios ABS, freio motor, VEB e a caixa eletrônica iShift. Pioneira em eletromobilidade, em 2011, a Volvo testa seu ônibus híbrido no Brasil e anuncia a produção do modelo B215RH em sua fábrica brasileira. É também em 2011 que a empresa apresenta seu ônibus com motor dianteiro, o B270F, que atende nichos importantes dos mercados de urbanos, intermunicipais, rodoviários, de média distância e fretamento. Em 2017, a Volvo apresenta o novo chassi urbano B250R. O modelo possui motor mais potente e econômico e traz de série os softwares de conectividade Volvo, com sistemas de gerenciamento de frota e de tráfego. Em 2018, Curitiba recebe a última geração de biarticulados Volvo. Com alto grau de conectividade, os veículos trazem o exclusivo recurso de controle de velocidade por região. No primeiro ano de operação, o sistema reduziu as colisões em 50%. Em 2019, chega a nova geração do sistema de segurança ativo da Volvo. Um radar anticolisão capaz de frear o veículo sozinho e um sistema de monitoramento de faixa são exemplos de tecnologias que ajudam a evitar acidentes com ônibus rodoviários. Em 2021, a Volvo introduz os novos chassis rodoviários B420R+, e B450R+, modelos que seguem a vanguarda de inovação da marca, com uma nova geração de transmissão iShift e tecnologia de aceleração inteligente, que os torna ainda mais econômicos. Legenda Adriana Zanotto